Olá, a paz esteja com você. Quando falamos de família, tem gente que canta com orgulho e de peito aberto como é bom ter a minha família, como é bom. Para outros, essa palavra desperta logo alguma dor. E há quem diga que família boa mesmo é a do outro. E família perfeita, existe? Existe sim. Não me refiro à Sagrada Família de Nazaré, mas ao próprio Deus. Nós, cristãos, cremos em um só Deus, que são três pessoas distintas. Temos o Pai, o Filho e o amor que os une, o Espírito Santo. É o mistério da Santíssima Trindade. Deus, em si mesmo, não é solidão, mas uma família perfeita. Deus, que é amor, que é em si intimidade de pessoas divinas, é também criador, cuidador, educador. E assim, Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher, o homem e mulher, os criou. Vejam, criou o ser humano para a convivência, para a intimidade e capaz de criar, de cuidar, de gerar vida. Deus criou uma família à sua imagem. Observemos ainda as famílias na Bíblia. Não vou entrar aqui, por enquanto, em algumas questões que demandam mais tempo. Mas vejam, Caim acabou matando Abel por inveja. Das muitas famílias da Terra, antes do dilúvio, só a de Noé foi considerada justa. Mas Deus acreditou no ser humano. Nas famílias de Abraão, Isaac e Jacó, temos algumas histórias bonitas e outras nada exemplares. E entre contendas, maldades e bondades, vamos passando as páginas e contemplando as luzes e as trevas das gerações que antecederam Jesus. Deus decide se encarnar e crescer no seio de uma família. Quis ser sustentado e obediente. Quis trabalhar e crescer sob o olhar de seus pais, Maria e José. Deus não desiste mesmo das famílias. Ele entra em uma, torna-se ser humano, estrutura-se em uma casa, cujo pai é justo e temente e cuja mãe cheia de graça. Todos eles humanos e frágeis. Enfrentaram a falta de uma moradia digna. A perseguição, a discriminação, a incompreensão, o trabalho, as injustiças, a morte, os mistérios da dor e da alegria e da glória. Por seus parentes mais próximos, Jesus foi taxado de louco. A humana e santa família compartilhou também das dores e das alegrias de outras famílias. Num casamento em que o vinho veio a faltar, Jesus realizou seu primeiro milagre. Ele esteve em festas, em leitos de dor e em funerais. Curou sogras, pais, filhos e amigos. Ressuscitou filhos, irmãos, esperanças. Alimentou multidões e delas recebeu alimento e carinho. Dedicou-se a tantos feridos, acamados, desprezados e ignorantes que andavam sem luz, como ovelhas sem pastor. Ele se encontrou com uma adúltera e com uma mulher que lhe disse ter cinco maridos. E se sentou à mesa com ricos e pobres, com pecadores de diversas famílias. A igreja, que em seu fundador encontra a dignidade, a beleza e a esperança para a vida em família, se reunia em seus primórdios de casa em casa, partindo o pão com simplicidade de coração. É em Jesus que nós devemos nos inspirar, estando presentes nas alegrias e nas esperanças, nas tristezas e nas angústias dos casais e das famílias inteiras, para ser, em cada situação, a presença amorosa de Jesus, que oferece seu ideal exigente com proximidade, amor e misericórdia. Assim, olhando para a família perfeita, buscamos ser perfeitos como Deus é. E olhando para o horizonte do sonho de Deus, podemos proclamar com o dom Enrico Manceroni. Acredito na família, ó Senhor, aquela que surgiu do teu projeto criativo, fundada sobre a rocha do amor eterno e fecundo. Tu a acolheste como teu lugar entre nós. Tu a desejaste como o berço da vida. No próximo programa, falarei sobre motivações para o casamento. A gente se encontra por aqui. Vamos que vamos! Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém! Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau! Tchau!